Aí pessoal, quando eu comprei essa moto, ela tava, tá tudo novo nela pra vocês verem né, tá tudo novo aí Quando eu comprei ela, ela tava normal, ligava tá, só que pra ligar ela muitas vezes demorava muito Batia, batia aqui no clique, aí demorava muito pessoal, pra eu conseguir ligar ela tá Isso aí o pé, o solo do pé já ficava doendo, demorava de 20 a 30 minutos pra tá ligando ela tá E aí eu levei no mecânico, e aí o mecânico falou que tinha que trocar tudo daqui de dentro e tal Resumindo, troquei tudo, a parte de dentro aí desse motor, troquei tudo, é tudo novo, tudo zero quilômetro Tá pessoal, e só faltou trocar o kit de embreagem, que eu já queria trocar já há um tempo, mas só que tava muito caro Também ele pediu pra trocar esse cilindro, tá, esse cilindro aqui, que foi na Suzuki Original foi mil e duzentos reais, esse só esse cilindro aqui pessoal, mil e duzentos reais, tá bom E aí com ela eu gastei aí mais ou menos dois mil e quinhentos reais, só de peça Só de peça aí, dois mil e quinhentos reais pessoal, tá bom E aí pessoal, esse kit aqui de embreagem, esse kit completo dele, vou tá mostrando pra vocês aqui Esse kit completo na Suzuki tá mil reais, completo, tá, porque tudo nessa moto é caro mesmo, tá, não se assustem não Tudo nessa motinha, essa pequena, 120, mas tudo caro, porque ela foi feita especificamente só pra ela, as peças, tá É difícil achar peça similar que dê nela Aí eu fui na Aliexpress, né, baixei o aplicativo, fui na Aliexpress, indicação de um brother meu que eu conheci E aí pessoal, eu fui e pesquisei e comprei, comprei, achei um pessoal lá da China, né, vendendo E comprei esse aqui ó, esse kit de embreagem aqui ó, comprei na Aliexpress pessoal Saiu por duzentos e oitenta reais, tá, duzentos e oitenta reais esse kit de embreagem, ele é similar, tá, porém é muito bom Eu coloquei na moto, já coloquei, ele tá aí dentro, né, o mecânico me cobrou cem reais pra tá colocando Coloquei ele aí, aqui já é o original dela, que tava antes, tá aqui ó, nessa caixa aqui, tá bom E aí eu vou tá mostrando a vocês, vou tá ligando ela, batendo aqui pra vocês verem Se ela tá pegando de primeira ou não, tá, com esse kit novo aqui pessoal E eu vou tá mostrando aqui a vocês, aqui o kit, o velho, né, o original dela anterior Eu vou tá abrindo pra vocês aqui agora aqui, tá mostrando Tá bom pessoal, curte, comenta e compartilha o vídeo aí pessoal Ajuda o canal a crescer, tá bom? Aqui pessoal, ó Aqui é o kit velho, tá vendo? Vem essas molinhas, né, aqui Aqui, kit velho, tá vendo? Vem essas molinhas aqui Que a mola, né, que coloca aqui, ó Coloca tudo aqui dentro, tá vendo? Colocando aqui e tal Aí vem completo, o kit já vem pronto, já vem preparado aqui dentro Né, mas aqui são eles aqui, pessoal Eu tô mostrando a vocês aqui, tá vendo? Aí o kit Kit de hebreade original Né, dela Tá vendo? Aí aqui é o original O similar tá aqui dentro O similar é a mesma coisa dele Como tá aqui, ó Na foto, tá vendo? Mesma coisa como tá aqui na foto O similar Mesma coisa dele Mesma coisa São Buda que é o original Suzuki E ela é o similar Coloquei aqui já, tá vendo? Essa parte aqui, ó Tá, pessoal? Também troquei Essa parte aqui do click E o dele já tava velho Tava passando Tava passando essa parte aqui, ó Essa parte aqui tava passando já, tá vendo? Essa parte aqui, pessoal Tava passando Aí quando batia Ele passava aqui um pouco Mais ou menos aqui assim, ó Aí tava Tava dando ruim Né, pessoal? Troquei muita coisa aqui dela O sininho, eu já falei, né? Mil reais Troquei Mandei fazer um check-up geral Aqui nas bengalas Coloquei óleo também Nas bengalas aí, tá? Essa parte aqui Ele tava nova Só que Eu deixo a moto na rua Alguém deixou, né? A moto cair Se Se Apoiou na moto Deixou cair Aí só que soltou Eu tive que amarrar isso aqui, tá? Por enquanto tá pegando normal Tá ligando aqui pra vocês verem Porque tá desligado aqui Deixa eu ligar Pronto, eu liguei Perdi aqui, tá vendo? Desligo Pegou, tá vendo? Tá pegando normal Então não deu nenhum defeito, não Né? Porém, essa A A parte de luz dela elétrica O rapaz fez ligação direta Tá fazendo ligação direta, tá? Tá ligando aqui normal Mas tá fazendo ligação direta Essa parte aqui não tá funcionando, não Porque também tá ruim Tá? Tomando chuva só Ficou ruim Tá bom, pessoal?